Então, continuando o nosso papo aqui, e aí Chico, conta pra gente aí como é que foi que você descobriu, na verdade, e entendeu, compreendeu o Spin & Goal como sendo uma modalidade possível de se inserir num time de pôquer, ou até mesmo na rotina de um jogador profissional de Spin & Goal. Como foi essa descoberta aí? É, Joey, como eu comentei com você, eu observo com bastante carinho desde 2014 os Spins, desde essa época eu já via com bons olhos os Spin & Goals, porque você tem uma combinação de fatores aí que leva o Spin & Goal a ser um potencial muito bom, né, pra lucratividade no pôquer. O principal deles, né, é claro, é a quantidade de jogadores recreativos, que são atraídos aos Spin & Goals pela possibilidade de Big Hit ali, né, aquela citação do cassino ali que a gente consegue aproximar pelo multiplicador do Spin, assim como a questão da velocidade, né, você consegue jogar muitos Spin & Goals e jogar em períodos relativamente curtos. O jogador recreativo, ele não tem 8, 10 horas que precisa pra um MTT pra ele tá jogando, né, ali em questão de poucos minutos ele acaba definindo a sorte dele, né, nos Spin & Goals. Isso faz com que tenha uma grande concentração e onde há recreativos há margem, né, pra gente tá lucrando, há margem pra gente construir time, há margem pra tudo que a gente tem aí de quem vive do pôquer, né, a gente precisa de jogadores perdendo pra gente conseguir ter o nosso lucro e ainda além disso pagar o Rick, né. Muito legal, muito legal. E não teve nada que te chamou atenção, assim, pra voltar os olhos pro Spin, realmente? Porque aquela pessoa que vê primeiramente o jogo, ela acha que, porra, se eu caio em segundo eu não ganho nada e tal, como que eu vou ganhar nisso, né, um cara que tem uma mentalidade mais profissional, diferente do recreativo que tá ali só pra brincar, né. Essa é uma das grandes vantagens do Spin, na verdade, né, porque quando a gente compara ele com o MTT, né, você percebe, pô, o MTT a gente tem várias métricas, né, a gente consegue medir lá EVBB sobre 100, que é basicamente a taxa de Big Blinds que você ganha a cada 100 mãos. Nos Spin & Goals a gente usa uma outra taxa, que é um CEV, né, que a gente chama, que é o chip EV, quantidade de fichas que você ganha por torneio jogado. Quando a gente compara essas duas métricas, no MTT você consegue saber se o cara tá conseguindo ganhar Blinds ou fichas ali no torneio, só que pra você conseguir relacionar esse ganho, né, de fichas ou Blinds ali no torneio com a lucratividade, existe uma distância muito grande. Por quê? Porque você tem muitos fluxos de premiação, você tem um fator de CM envolvido. Isso faz com que a correlação entre EVBB sobre 100 e lucratividade não seja tão direta quanto é no Spin & Goal quando a gente mensura XPV com a lucratividade ali do Spin & Goal, né, então o cara que faz um XPV bom no Spin, ele é muito ganhador no Spin, isso num período bem curto. Já no MTT, você pega um cara que tem um BB sobre 100 bom, que cai 10, né, EVBB sobre 100, de 10 Big Blinds a cada 100 mãos, jogado ele consegue ganhar 10 Blinds, pô, EVBB sobre 100 bem legal, cara. O cara pode passar vários e vários meses jogando ali MTT e não ter o resultado. No Spin & Goal, o cara que tem um XPV, por exemplo, de, sei lá, 15, né, pegando uma modalidade que a gente joga aí, que são os mais rápidos ali, dificilmente esse cara vai completar um mês sem realizar essa vantagem em relação ao field. Refletir isso na realidade, né, é muita queixa, né, da galera, porque, porra, o MTT, o jogador ele fala, porra, meus números são bons, minhas stats são boas, mas, né, cadê meu resultado, né, cadê meu lucro, cadê, o que que isso se reflete no plano real, né. É, e assim, né, é importante deixar claro também que no MTT isso acaba acontecendo, só que ele leva um período maior, né, você precisa fazer mais jogos, só que você não consegue fazer tantos jogos, igual você consegue fazer nos spins. Então, assim, o MTT é lucrativo? Sim, é lucrativo, tem a lucratividade dele ali, e óbvio que aquele cara que faz 10 de EVBB sobre 100, provavelmente vai chegar na lucratividade. A questão é, ele tem esse tempo pra esperar? E quando eu falo esse tempo, é, ele tem as contas pagas por 10, 12 meses, né, às vezes até mais do que isso, pra esperar a lucratividade, pra saber se a lucratividade dele vai chegar mesmo. E muita gente acaba desistindo do pôquer, né, desistindo de viver de pôquer, porque ele não tem esse tempo. Já nos spins, né, a gente tem, a gente observa pelo time aqui, caras que fazem chip EV bom, que é o chip EV que a gente pede, que é de 15 ali pra subir de limite, né, depois de, sei lá, uma quantidade de X de jogos aí jogados, é, aquele cara ali, ele tem uma frequência de saque basicamente de semanal, né, quando a gente pega a frequência de saque desses caras, ela acaba caindo pra semanal no máximo quinzenal. Então, pra um cara que não tem o preparo, né, é, óbvio que existem outros fatores aí também, como adaptabilidade a cada um dos jogos, né, mas o cara consegue tomar saques ali quinzenais dentro do time. Então, o cara que for jogar por conta, é bem bizarro, né, o cara que for jogar por conta ali, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir sacar muito, uma frequência muito maior, e tendo esse respaldo financeiro, fica muito mais fácil dessa pessoa viver de pôquer, né. Essa é uma das grandes vantagens do pingol. E não é um demérito do MTT, né, eu não vejo como um demérito, eu vejo uma vantagem em relação do spin, em relação ao MTT. E qual que seria o principal fator disso, cara? É o tamanho do fio de um torneio, o tamanho de duração, a mesa ser mais curta, o que que efetivamente traz essa redução da variância? São vários fatores, né, e a redução da variância vem com o tempo, porque se você comparar em número de jogos, essa variância teoricamente do spin seria um pouquinho maior, porque você precisa fazer mais jogos. A questão é que em um dia, a gente tem jogadores aqui no time já fazendo 1.400 jogos de spin, porque são jogos que duram menos de 5 minutos, cara, vocês conseguem, conseguem volumar muito. No MTT o cara vai demorar meses pra fazer isso, né. É, 1.200 jogos é meta pra dois meses de MTT, dependendo do avarejo de banho, até pra três meses isso. Então, tipo, você não tem essa possibilidade. O Spingol tem várias vantagens, né, em relação a isso também, que é você ter jogo praticamente todas as horas do dia. Você consegue ter ação, né, ter action. O MTT pra quem joga um avarejo de banho um pouco maior, ou mesmo quem não joga, se o cara engatar cinco torneios ali, seis torneios em runa mal, ele vai ter mais cinco, seis torneios instantaneamente pra ele jogar. Pode ser que tenha, em um período de uma hora, ele vai ter mais cinco, seis torneios? Provavelmente sim, juntando vários sites. Nos spins, não, cara, nos spins provavelmente esse cara vai ter, vai ter não, ele vai ter, né, não é provavelmente, ele vai ter ali, imediatamente, ele só vai clicar em registrar e provavelmente vai formar já os Spingols. Quando você começa a subir os volumes, começa a ter um pouquinho mais demora até pra formar alguma coisa. Isso aí a gente tá falando dos 100, dos de 200, que já são os high stakes, né, os de 500, os de 1K no PS, que nem abrem todo dia. Mas, quando você fala dos limites menores ali, até 50, por exemplo, né, você tem ação o dia inteiro, a madrugada inteira. Isso faz uma diferença muito grande pra gente poder alcançar o longo prazo, inclusive, né. E quando a gente falou, né, o ICM é outro ponto importantíssimo. No MTT, por exemplo, se você cair em décimo de um torneio, você vai ganhar, sei lá, 70, 80 vezes, até 100, 150 vezes menos do que o primeiro vai ganhar. Enquanto o Spingol, tá ok, você ganha zero em segundo e ganha tudo no primeiro, vamos dizer assim, né. Só que você joga contra três pessoas. Então, tipo assim, você vai cair rapidinho, você já começa outro. Imagina você cair em décimo do Sunday Million. Quanto tempo você vai jogar o Sunday Million ali uma vez por semana, né, pra você conseguir chegar de novo entre os dez finalistas do Sunday Million. Vai demorar, né, vai demorar, com certeza. E isso gera um sentimento, né, na pessoa que vê de fora. Tipo, né, entre a gente aqui, a gente já aconteceu, né. Eu vi o Chico uma vez puxar uma paulada, né, como ele sempre puxa nos MTT direto aí. E às vezes você fica ali, puta, caralho, MTT é foda por causa disso, né. O cara vai e puxa uma pancada. Mas se você for ver na long run aí, no final das contas, um, você fica, sei lá, cinco meses de seca e puxa uma porrada que vai ficar mais ou menos o proporcional dos cinco, seis meses que o cara puxaria no Spin também, né. Só que a diferença é que o cara do Spin não ficou os quatro meses na seca, né. Sim, e assim, e tem diferenças também, né, porque a gente pode falar assim, ah, tem a porrada no MTT. Concordo, tem a porrada no MTT, tem a porrada no Spin Goal também, né. Então você pode pegar um prêmio ali muito grande no Spin Goal, ainda mais esses caras que fazem um alto volume de jogo, a chance deles pegarem um jackpot vai ser muito grande. Então ele vai ter a chance do Big Hit. Mas a questão é que na frequência você consegue lucrar muito também com os spins, né. E isso daí traz um conforto financeiro, principalmente pra quem não tem essa reserva. Ah, fala assim, quem ganha mais, MTT ou Spin Goal? Depende, cara. Tem jogadores de MTT que ganham muito, muito mesmo, né, os top de linhas ganham muito e tem uma variância relativamente baixa, mas a grande maioria tem uma variância relativamente alta, principalmente em tempo, né, em banhins também. Nos spins, jogadores lucrativos, tem pouca variância em tempo. Esse é o fato, né, a gente já observou isso pelo time, pela amostragem que a gente tem aqui dentro do time. No spin, então, você diria que, sei lá, você não precisa ser um poker star, tá ligado? Tipo, você não precisa ser uma estrela pra ser lucrativo pra cacete viver do poker, né. Já no MTT, muitas vezes, como você acabou de dizer, né, você tem que ser um player de destaque pra você não estar tão sujeito à variância dessa forma, né. É, na verdade, sujeito à variância você tá, de qualquer jeito, nos MTTs. Nos spins também. A questão é que nos spins, como é um jogo mais espremido de fichas, você não tem um cara que se destaca tanto em relação aos outros. O cara que se destaca mais em spins, geralmente é o cara que consegue fazer mais volume, consegue jogar mais telas, consegue jogar mais horas. Então, porque ele vai ganhar diretamente mesmo proporcional ali ao número de jogos que ele vai fazer com o ROE que ele tem, né. Então, mas assim, você vai ter cara que vai ter ROE de 1% no de 10, por exemplo? Vai ter. Você vai ter um cara que vai ter ROE de 7% no de 10? Sim, você vai ter nos spins gols que o cara que vai ter 7, o cara que vai ter 1% de ROE. Só que não necessariamente nem o que tem 7% ganha mais que o cara que tem 1%, porque talvez o cara jogue mais tela e compense essa situação. Tem que ver o tanto de reiki que ele tá gerando, né. Sim. Já nos MTTs, né, qual que é a situação? A situação é que você tem um pouco mais de dificuldade, né, de colocar esse volume, né, pra poder alcançar o objetivo final ali. Aí você acaba dependendo muito mesmo de uma variância de curto prazo, né, pra poder pensar. Mas não necessariamente o cara que joga em spin vai ganhar menos do cara de MTT e não necessariamente o cara de MTT vai ganhar mais do cara de spin no longo prazo. Vai depender, óbvio, das qualificações. Agora, a questão de diferença de ROE no MTT ela é muito maior. Vamos pensar, um cara muito bom de MTT vai ter lá os seus 30% de ROE. Um cara médio dos MTTs, né, isso pega no limite de um average baixo aí, vamos colocar um average de 20 dólares. O cara que tem um ROE baixo vai ter lá seus 5, 7% de ROE. Pô, isso faz uma diferença bastante grande ali pela amplitude do ROE que tem. Agora, nos spins, por exemplo, você vai pegar um cara que vai ter nos 25% de ROE, um cara que vai ter 1% de ROE. Essa amplitude não é tão diferente, você é possível compensar com o volume que você não consegue fazer nos spins. E muito provavelmente os dois caras de spin vão ganhar ao longo de um mês. E o que o cara de MTT ali, que tem aquele ROE de 7%, pode demorar um ano pra chegar ao equilíbrio dele, de lucratividade dele, né. Então, é um pouco mais complexo. O cara que já tem 30% de ROE no MTT, provavelmente ele não vai passar muito mais que 3 meses sem ganhar. 4 meses sem ganhar. E a relevância do rakeback de um pro outro também muda bastante, né. O rakeback ele é muito mais relevante, né, pro jogador de spin. O rakeback do spin, cara, você tá falando, vamos colocar aí, 1400 jogos de 10. Você tá falando de 14 mil de banho em um dia. O cara que joga average de 10 em MTT, o cara que joga average de 10 em MTT vai fazer, sei lá, 250 dólares de banho, 30, 300 dólares de banho. Então, a diferença é absurda de banho. E o rake tá atrelado à quantidade de banho que você dá. Ou seja, o MTT, se ele jogar o mesmo limite, ele basicamente nunca vai chegar, colar no cara do spin, né. Jogando tudo isso por dia. É, nunca. O rakeback nunca. 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 Então, tipo assim, o ROI tem que ser muito maior no MTT pra poder compensar e se ganhar mais por hora jogada do que nos spins. Então tá aí o segredo, assim, a maior parte da lucratividade dos spins vem realmente do rake ou não? É, essa questão do rake, né, é um pouco complexa. Porque o rake do MTT, por exemplo, no PS de 10, seria, de 10, average de banho de 10, seria uns 11% de rake. O rake de um spin de 10, ele é 7%. Então, assim, quando a gente pensa no spin, a gente já considera o rakeback embutido, né, pra poder pensar no ROI. Por quê? Porque ele é um rake relativamente muito alto, comparado com o do MTT. 11% de MTT eu já acho alto, tá, pra ficar claro. Mas 7% no spin é muito alto pela margem que você tem. Só que quando você considera o rakeback de volta, você já tá pensando que esse rake, na verdade, ele não é 7%. Vamos supor que você tenha 70% de rakeback aí, você tem 5% de retorno. O rake tá ficando em 2.1%. Você tem 4.9% de retorno nesse 7 aí. Então, o rake real é de 2.1%. Que é absurdo, né? Você tá ganhando sem fazer nada, praticamente, ali, né? É, no rakeback, basicamente, sim. É um dinheiro que tá entrando, né, sem esforço, né? Sim, sim. Você tem que pensar que o rake real é aquele rake que você efetivamente paga, já descontado o rakeback. Então, do ponto de vista prático, sim, você paga o rake, depois ele retorna pra você, porque você não retorna imediatamente quando você joga. Você tem que cumprir os desafios lá, as metas e desafios pra poder retornar esse rake. Mas, do ponto de vista prático, é como se o rake do MTT fosse muito maior do que o rake do SPINGOL, né? Porque você não consegue ter um rakeback, um retorno muito grande em cima do rake do PS, do PS e do MTT. Mas, você consegue fazer um volume muito grande de rake gerado, né? Que é aí que tá a diferença principal do SPINGOL. Você joga 14 mil de banho, com rake de 7, a gente tá falando aí de, sei lá, mil dólares de rake gerado, né? O cara que joga 300 de banho, a gente tá falando de 30 rake gerado. De 300 dólares de banho um dia de MTT, falando de 33 dólares de rake gerado. Ah, o que? Você ganha um rakeback igual nos dois. Então, vamos colocar que você ganhasse aí 70% de rakeback. Um vai ganhar 21 dólares de rakeback, o outro vai ganhar 700 dólares. E aí, de onde tá vindo o dinheiro? Então, é absurda a diferença, né? Muito absurdo. É um dinheiro que, porra, ali, muitas vezes ali você não tá, sei lá, ganhando muito ou você tá no break even, ou você tá até um pouco no ferro, mas é um dinheiro que volta ali e pode, porra, resolver tua vida no mês ali, né? Isso. É, em teoria, quando a gente vai pensar o SPING, a gente nem considera muito essa questão do dinheiro de volta, a gente já tá considerando ele na criatividade geral dos SPINGS. Mas, na prática, sim, é um dinheiro que vem, se você consegue se manter even até chegar ou cumprir seu desafio de rakeback, você ficou aí, vem o rakeback, é claro, é profit. A gente tá falando de paulada, né? Paulada. A gente pôde ver aí esses dias aí que teve a abertura dos baús, lá eu puxei um K200 de rakeback e eu já tava pra frente jogando. Então, tipo... Total foi quase 60 mil reais, né? É, mas assim, só falando do meu... Do meu estouro lá que deu 1.200, né? Eu já tava pra frente a um valor lá de, sei lá, 2 mil dólares durante aquele... Aquela geração de rake pra poder abrir aquele fishpuff lá. Então, tipo, eu ganhei 3.200 dólares ali, vamos colocar como lucratividade, né? Então, se eu tivesse que fazer isso aí considerando um ROI de 10%, por exemplo, eu teria que ter dado 30 mil em banhos em MTT, né? 32 mil em banhos em MTT pra poder equivaler ao lucro que eu tive em uma semana de SPING GO. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. E tem, né, o mais legal de tudo isso, dessas vantagens, é que você tem ainda a chance de um jackpot. E com qual frequência? Que ele realmente vem? A galera que acha que o site é catrupe, que não vem, realmente acontece no time bastante? Como é que funciona? É, vamos lá. No time, nosso time é relativamente novo, né? A gente vinha com pouquíssimos jogadores, a gente desenvolveu o conteúdo, aí começou a aplicar o conteúdo, viu que o conteúdo tava bom, então esse foi o passo a passo, a gente tinha pouquíssimos jogadores. O time deu uma explodida de dois meses pra cá, a gente tinha aí coisa de cinco, seis jogadores, o time tá chegando a 50 jogadores em questão de um mês e meio, né? De diferença, dois meses. Todos que estão acima de um mês estão ganhando, mas não tivemos nenhum jackpot maior que 200x ainda. Porra, mas que já é bastante, é, 200x. É, é bastante 200x, eu concordo, mas assim, teve um 200x. Mas não deixa de ser um jackpot, né? Sim, teve algum 100x, só que aí que tá, o time já tá muito lucrativo, muito lucrativo, sem ter o jackpot maior. Nem precisaria, né? Quando vier o jackpot maior, é o free haul, cara. Então, tipo, a gente molda a estrutura, a gente molda a estrutura do spin pra ele ser lucrativo sem considerar o jackpot. O jackpot acontece poucas vezes, né? Se eu não me engano, é cinco em cada dez milhões na GG. No PS, você tem uma em um milhão, se eu não me engano. Preciso conferir, isso tem no site dos sites ali, qual que é a frequência que vem, né? O jackpot, o máximo, né? Pensando no de, sei lá, o de 50 dólares de banho e o 500 mil pro primeiro, né? Porque na GG você tem 500 mil, 300 e 200. Então, a premiação primeiro, segundo e terceiro, os três ganham ali, né? Então, os três tem forra, 50, por exemplo. Mas assim, fala assim, pô, cara, isso pode acontecer? Pode acontecer, mas se não acontecer, eu tô enfiando no bolso lá, todo mês lá, 9 mil dólar de profit. Pô, então, tipo, se vier o estouro, é a aposentadoria, cara. A gente tá falando de outra coisa, mudando-se de patamar de vida. É, teve um cara que ganhou um milhão lá, esses dias, né, na GG. Teve, teve um cara que ganhou, ganhou um milhão, foi no de 100. Um milhão de dólares é uma baguncada, né, cara? E o cara é um reggae, ele é ganhador, é reggae. O Roy dele, acho que era bem baixinho. O cara não é um cara bom. É, o cara não é muito bom. Aqui no Brasil já teve, se não me engano, dois ou três jogadores que já puxaram um milhão, inclusive de cinco dólares, né, jogando um spin de cinco dólares. Então, aí é mudança de vida, né? A gente tá falando do... Chegou o dia do cara, mas... E isso é muito proporcional ao volume. Acho que os dois que puxaram, dois ou três brasileiros que puxaram, eles nem eram tão volumeiros, não eram tão assíduos, tão profissionais do spin, mas jogavam, e acabaram batendo pra eles, e aí a sorte sorriu e os caras forraram, né? Então, isso faz parte do spin goal ali, dessa questão do sorteio, mas o mais importante do sorteio é a pool de jogadores, né? Tem muito recreativo dentro dessa pool, que faz com que seja muito lucrativo. Sim. E não há uma dependência desses big hits, né? Isso aí é um... Não tem dependência nenhuma. É como você falou, é um plus, né? Nenhuma. É uma coisa a mais. Por ser um multiplicador, por ser um multiplicador que acontece em uma frequência baixa, a gente faz o cálculo como se todo spin goal fosse de 3x. Então, se você joga todos os spin goals, todos os spin goals pagam três vezes o valor da entrada. Essa é a nossa estratégia de matematicamente corrigir esses desvios de multiplicador. O jogador regular que faz o volume grande, não importa qual que é o multiplicador, você vai jogar da mesma forma, teoricamente. Teoricamente não, na prática também. E isso faz com que a lucratividade seja muito alta.